Fala! Filhotes! Bom, gente, hoje eu trouxe mais um vídeo aqui com a Mamis, que vocês adoram. Cara, antes de começar, deixa aqui nos comentários coisas que vocês querem que a gente grave para os próximos vídeos. Sim, é verdade. Porque ela agora vai virar youtuber comigo. Por favor, gente, não dê ideia. Gente, ela tá passando para outro passo na vida dela. Outro nível. Outro nível. E é o seguinte, hoje eu descobri essa página aqui, ó. Você não tá preparada, eu acho. Porque nem eu tô. Você vem com cada uma. Cadê? Eu descobri essa página aqui no Instagram, que é para você tentar adivinhar se são irmãos ou se eles são namorados. Então hoje eu trouxe você para tentar descobrir isso comigo. E toda vez que os dois errarem juntos, a gente vai ter desafios para cumprir. Ah, meu Deus. Mas é só se os dois errarem juntos. Se um errar sozinho, vai para o próximo. Qual é o desafio? Aqui tem wasabi, shot de limão, tabasco e 20 abdominais. Nossa senhora! Eu não posso errar. Não, não pode. Gente, eu vou passar mal, Felipe. Pô, tá tranquilo, tá de boa. Se for o sabote também, presta atenção e não errar, hein? Então vamos lá, vamos começar esse negócio. Primeiro eu vou por aqui, como que você quer seu nome? Tuquinha. Tuquinha? Tuquinha. E eu? Ridículo. Ai, ridículo. Ou ridículo. P.K. Ridículo. A letra bonita. Nossa! Não dá nem para ler ali, mas tudo bem. Vai, vamos lá, vamos começar. Nossa, Felipe! Quase, quase fiz merda. Sorry. Você é louco! Você vai me bater? Vamos lá, vai. Bom, bora lá, hein? São irmãos ou são gêmeos? São irmãos ou são namorados? Tá preparada? Bora! Lembrando, se os dois errarem, os dois se ferram. Então assim, se eu errar, pelo menos acerta. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus. Não, eles estão na cara. Eles estão na cara. São irmãos. Olha o sorriso. Tá, são irmãos. São irmãos. Eles namoram. Ah, a gente já começou fazendo cagada, hein? Ah, não. Gente, mas é o mesmo sorriso. A gente já começou fazendo merda. Parabéns, você conseguiu. Não, parabéns você. Não, parabéns. Que me envolveu nessa fria. Congratulation. Ai, meu Deus. Já pra começar, ó. Vamos lá. Aêêê. Vai. 20 abdominais, hein? Parabéns. Toca aí. Que parabéns, nada. E agora? Como que faz? Os dois fazendo 20 abdominais. Isso vai ser ridículo. Nossa, Felipe. Olha a cabeça aí. Chata faca. Tudo é tão difícil com você. Vamos lá? Preparado? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8... Tá fazendo aí? Claro. 18, 19, 20. Nossa, Felipe. Não aguentava mais, Fê. Nossa, Felipe, não aguentava mais, Fê. Nossa, então faz tempo eu não fazia o plano, Fê. Nossa, ela deve ter feito tudo direitinho, não é? O que eu fiz isso? Ela fez? Eu vou ver isso depois, viu? A gente já viu que vai dar merda hoje. Olha, eles parecem namorados. Deixa eu ver. Tipo assim, parece, né? Se a gente for olhar bem os olhos, assim, ó. A mãe para com ela. Esse que é o problema. Eu acho que eles são irmãos. Eu acho que eles são irmãos. Você acha que eles são namorados ou eu acho que eles são irmãos? Sim, tá. Namorados. Um ponto para pecar ridículo. Que nome patético. Vamos lá, beleza. Mostra, esse daqui, eles parecem muito irmãos. Parece, parecem muito irmãos. Não, esses são irmãos, porque assim, o formato do rosto é comprido. O queixo... Vocês já viram que desde a primeira ela tá com essas análises sempre da merda. Eu acho que eles são... Não, eles são irmãos. Eles são irmãos, na certa. São irmãos. Não, eles estão namorando. Gente. Olha aí, ó. Não pode. Irmãos não podem namorar. Não aceito isso. Parabéns. Você conseguiu cagar de novo. Não, eu não aceito isso como que eles estão namorando. É mentira deles. Chama eles agora aí. Isso aqui é fake news. Vou até botar meu óculos daqui pra frente. Ela é muito ridícula. Dá pra ver, né? Deixa eu ver direito. Não, gente. Eles são irmãos. Olha o olhar deles. Tá bom, tá bom. Beleza. Não, é mentira isso. Parabéns. Você conseguiu cagar de novo. Não, não. Aqui fica quieto, Felipe. Tá maluca? Minha vez, hein? As gnojas. Nossa. Vamos lá? Tempo de Covid. Em tempos de Covid. Nossa. Fica quietinha. Bora. Wasabi. Parabéns, PK. Você é de boa. Wasabi é de boa? De boa. Gente, só essa mulher aqui que ela fica... Agora ela decidiu que ela quer comer wasabi em toda comida japonesa. Porque é bom. Ou porque ela é louca. Vamos lá. Wasabi. Senhor wasabi, come here. Tá, wasabi. Beleza. Vou te avisando. Ele é forte. Isso aqui é poderoso, hein? Vamos lá, corta pra mim. Eu vou começar. Vamos lá. All. All. É pouquinho. All. Vai. Olha, parece uma larva. Vai. Causou, hein? Olha, olha. Você sente o próprio dragão soltando fogos pelo nariz. Não, isso aí é poderoso. Oh. Oh. Isso é horrível mesmo. Ele é horrível. O que você tá rindo, tio? Tá maluca? Olha, tá malucona. Minha vez. Vamos lá, sua vez, hein? Minha vez. Oh. Go, go. Ah, parada. Espera. Ó, se você gorfar, pelo menos gorfa no meu pé, hein? Não vai gorfar no chão. Ai, me dá um copo d'água logo, Fê. Chega mais. Chega mais perto. Não, não dá, Fê. Pega uma água pra mim logo. Para. Me dá água. Que água, o quê? Nós não bebemos água, não. Vai me dar água. Se você quer água, eu trago um copinho. Vai tomar aguinha, é? Você não aguentou, Tê? Eu vou trazer um copinho de pinga? Ai, gente, isso aqui é poderoso. Tá fazendo muita merda, hein? Não, eu vou pesquisar. O nome deles, eles são irmãos, eu tenho certeza. Beleza, vai, vamos lá. Oh, shit. Gente, hum, essa aqui tá difícil, hein? Olha. Não, eles são bem diferentes. Bem diferentes, então eu acho que são companheiros. Ou então fizeram essa foto justamente pra enganar. Ó, eles não podem ser irmãos. Eu travei, eu não sei nem falar. Não, não, gente. Pra mim, eles estão namorando. Não, eu também acho. Eles são irmãos. Congratulations. Mais uma vez, a senhorita deveria ter escolhido o contrário. Você deveria ter escolhido o contrário, mas não. Você quis errar junto comigo. Então, assim, até já que eu tô usando pra analisar cada foto, tá errada. Então eu vou parar de analisar. O olho, o nariz, a boca, porque deu tudo errado. Você tá falando muito. Então, assim, o negócio... Você fala muita merda. Você fala muita merda. Felipe, shut up! Oh, my God. Que merda, hein? 20 abdominais, cara. Isso é com você. Não, é culpa sua. Tá maluca? Malucona? Maluquete? Ok, para de graça, vai. Vamos lá, hein? Vai, vai, vem. Tá malucona? Vai. Só que agora vai ter que ser assim, ó. Tá? 1, 2, 3 e... Que isso? Isso daí ficou ridículo, hein? É pra cima. Não. Vai, 1, 2, 3 e... É 2, os 2. Força, Felipe! Oi, tu... Você não tá nem falando... Força, Felipe! Oh, shit! Vai, Felipe! Falta mais três! Ok! Faz direito! 1, 2, 3, 4, 5... Acabou! Acabou! Oh! Você tá amassada, gente. Oh, my God! Você dança demais! Presta atenção no que eu vou falar. Nossa, que brava. Eu vou olhar e vou dizer. Sem analisar. Não vou mais analisar. Agora vai, hein? Tá bom, vai. Essa daqui. Nem é possível, cara. Namoradas. Gente, irmãs. São namoradas. Não tem como não analisar. São namoradas. Irmãs. Yes, baby! Meu Deus! Oh, my God! Eu não tô acreditando. Gente, isso aqui... Esse problema é mentira. É tudo... Você não acertou nada ainda. Gente, essas fotos são mentirosas. Você só tá fazendo merda. Eu quero fazer uma denúncia. As pessoas estão expondo uma vida que não é real. Não é a verdade. Você sai daí de trás e para. Fica quietinho. Você só faz merda. Você tá errando tudo. Eu que faço merda? Você que me colocou no meio disso. Agora senta aqui e vamos finalizar. Agora acaba. Ofe, Maria. Vamos lá. Olha, eu falei psíquica. Não, mas acabou. Não vou mais analisar mais nada. Namorados. Você ainda não acertou nada, hein? Não, eu não vou nem falar namorados. Namorados? Namorados. Irmãos. Namorados. Comecei a gostar da brincadeira. Tá, agora que você acertou. É sempre assim na vida. Quando a gente acerta, a gente gosta. Agora, quando a gente perde, a gente não gosta. O quê? Vamos lá, um, dois, seis e foi. Namorados. Irmãos. Irmões. Irmões. Minha tática tá dando certo. Dá pra você ficar quieta um pouquinho? Share up. Oh my God. Sem pensar, hein? Foi. Namorados. Irmãos. Irmões. Irmões, caramba. Acertei. Aí uma criança assiste o meu vídeo, ela vai achar que é irmões que falam. Nossa, aí a professora vai falar qual é o plural de irmão. Vai lembrar de quem? Do PK. Irmões. Próximo. Vamos lá, hein? Sem pensar. Irmãos. Não, você nem tá olhando, calma. Você já tá me tirando, hein, brother? É muito mais legal falar irmões do que irmãos. Às vezes a língua portuguesa não faz sentido, sabe? Irmões. É muito mais bonito, cara. Tá, são irmãos. Irmãos. Namorados. Parabéns. Parabéns, Felipe. Mais uma vez. Sabe, é bizarro. Vacilei, hein? Nossa, Felipe. Nossa, os seus movimentos de câmera estão muito rápidos, viu? Vai lá do outro lado da cama que eu vou filmar pra você. Vai. E vai. E vai. Nossa, assim, o que ela tá... Tem que fazer muito alto. Gente, o que ela... Olha. Nossa. Não, ó, vamos considerar que caiu assim. Não, aí não precisa fazer nada. Esse tá liberado. Ou seja, ele tá aqui. Tabasco! Alegria para todos. Ok. Hora do Tabasco. Quantas gotas? Uma só, Felipe. Uma só? Quando você me convidou, você falou o Tabasco. Pra mim é uma gota só, gente. Então vai. Primeiro no meu, vai. Primeiro no meu. Quantas gotas? É isso aí. Coloca umas quatro, vai. Nossa senhora. Uma. Uma. Ai. Foi? Foi duas. Nada, ele foi mais. Acho que eu não vou fazer, gente. Você vai fazer sim. Olha. Pera aí, eu vou te dar água. Não, é vídeo pro YouTube, tem que ficar engraçado. Pera aí, passa mal, Felipe. Mas essa é a graça. As pessoas que me assistem, elas querem ver eu passando mal. Oh my God. Eu não vou fazer, Felipe. Eu te amo, tá? Eu vou fugir da raia, Felipe. Dá vontade de chorar. Meu olho tá como? Sua vez. Presta atenção, eu vou confiar em você. É uma gota só, hein, Felipe. Só uma gota. É só uma, hein. Já não gosto da Básco. Vai, vai, vai. Calma. Foi só uma, vai. Tá de boa. Ó, tranquileva esse. Foi tranquilo, vai. É, mas agora tá descendo aqui na garganta. Mas foi de boa. Foi de... Mais uma. Não, ridículo, né? Foi de boa. Foi ridículo isso. Nossa, eu quase passei mal ali. Sim, porque eu pus mais. Eu acho que eu pus umas cinco gordas. Chega. Sabe, desde o dia que você nasceu, você fica fazendo merda, tela de merda. Não, eu vou pesquisar cada casal que eu errei, hein. Ah, beleza. Aqui, e esses? Pode me guardar. Esses? Ahn, namorados. Namorados. Ou. Irmãos. Irmões. Não, não é possível, velho. Não é possível, gente. Dá uma dentro, né? A situação tá ficando difícil. Bora. Sua vez. Ou. Shot de limão. O shot de limão não pode fazer careta. Tipo assim, não pode. Senão vai ter que tomar outra. Seguinte, você que começa. Sua vez. Mas não pode ser tipo uma carteirinha? A gente coloca uma. Não, que caipirinha, o quê? Ok, caipirinha fica mais fácil. Olha, é segunda-feira. Parou. Vai, Tuquinha. Vai, Tuquinha. Tuquinha, vamos, vamos. Tintinha, hein. É. Não pode fazer careta, hein. Senão vai ter que tomar mais um. Não, não. Vem essa que não tava nos... Eu falei no começo do vídeo. Bora. Arriba, não. Como que é? Acima. Dentro. Arriba. Dentro. Abarro. Abarro. Vai, vai. Um, dois, três e foi. Sem careta, hein. Olhando pra câmera aqui, ó. Vai, sim. Tem que tomar tudo? É. Abra, amor de Deus. Gente, isso aqui é horrível. Ai, meu Deus. Nossa. Parecia que tinha um vírus dentro de mim, sabe? Isso aqui é pior de todos os... Gostosinho, Fábio. Ai, horrível. Foi gostosinho. Delícia. Estão servidos? Ai, gente, isso aqui é horrível. Ai, para de drama, mãe. Não é drama. Tava muito azedo. Ai, gente. Parece que a gente tá falando com um amigo, né, ó? E aí, beleza? Como vai? Como vai a família? Olha, gente, o negócio foi punk. Pegou fundo agora. Depois de todas aquelas abdominais que eu fiz. Ai, fica quieta. Ah, mas também eu desafio vocês a fazer isso. Eu duvido que você vai acertar. Gente, isso aqui é tudo fake news. Eu tenho certeza. Aqui. Nossa, meu pai do céu. Namorados. Irmões. Irmões. Para de falar irmãs. Cara, é muito mais divertido. Isso vai ficar... Desculpa, irmãs. Vamos lá. Vamos para o último. Ó. Vai lá. Vamos lá. Minha mãe mandou bater neste... Dá quem? Namorados. Namorados. Ai, os dois falaram namorado. Eu espero que a gente tenha acertado. Por que será que eles estão bebendo, né? Vai ser algo gostoso. Estão namorando. Acertamos. É, estão namorando. Muito obrigado. Até que enfim, terminamos a brincadeira. Tínhamos lá muito parecido, gente. Olha, eu até coloquei o óculos. Não, você tá ridículo. Eu enxerguei com todos os detalhes. E ainda errou. A próxima vez que você me chamar, me chama para algo assim mais real, verdadeiro. Porque isso aí foi uma furada. Furada total. Ó, gente. E não é irmões, tá? É irmão. Bom, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Mames, muito obrigado. Toca aí. Tamo junto. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Irmões. Irmões. Irmões e irmonas. Irmonas. Por exemplo, minha tia e minha mãe são irmonas. Irmonas. É isso. Tchau, tchau, gente. Valeu. É nóis. Rau. Rau.